Eita nóis, estamos aqui fazendo entrega de besejinho de luxo, mais um cliente satisfeito aqui, vai para Igaporã na Bahia Alô, Micael Pereira, está aqui, cuidado, meu amigo, Eliel transporta aqui, Eliel aí, ó Cuidadinho, tem de luxo aí, selecionado, estamos aqui na luta na labuta Pode procurar a gente, que besejinho de luxo que tem é nós Vamos levar agora para Igaporã, está na Bahia Alô, Micael, vai com Deus na sua aparecida Alô, Micael, daqui a pouquinho está chegando na sua fazenda aí, mas, ó Eita nóis Alô, mundo vai aqui Alô, Micael, vai com Deus na sua parte